Tcharam! Ô putada! Tudo bom com vocês? Esses dias eu tava com uma música na cabeça e eu quero deixar na sua cabeça também Por quê? Porque eu sou o filho da puta Que era... Que coisa bonita, que boca mais redondita, molhou minha periquita Não sei se era bem assim, mas a gente começou o vídeo de hoje nessa animação! Gente, o tema que escolhi para hoje é um tema de foder, pra acabar com a minha vida É difícil falar isso, difícil botar isso pra fora, isso fazendo um desabafo Mas sou uma pessoa muito indecisa Vitor Hugo adora jogar isso na minha cara Ah, sou indecisa! Um saco! Olha o tempo que a gente tá aqui pra escolher, três anos pra escolher o sabor da pizza É bem difícil não, parece um saco pra viver comigo Apesar que sou uma pessoa maravilhosa, mas um pouco indecisa Tem coisas assim da minha vida que eu não consigo decidir Por exemplo, engordei Penso, vou fazer uma dieta Ai penso, mas não engordei tanto Ai penso, mas eu não tô encerrando as minhas roupas Penso, mas eu sou um gordinha feliz Mas... Eu estou perdendo roupas Preciso comprar roupas novas Ah, então vou fazer uma dieta Ah, não vou fazer E assim eu fico Comendo e pensando E daí eu não decido E aí... blá 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 Não coloquei, estou usando bojos e decotes, mas pergunto pra você, me ajuda a definir, você acha que eu tenho que pôr silicone? Deixa aqui a sua opinião, apesar que daí não tá muita gente dizendo sim, muita gente dizendo não, vou ficar confusa, porque faz uns 5 anos que eu tô pensando nisso, não sei o que fazer. Pequenas decisões acabam com a minha vida, tipo, Bruna, o que vestir? Não sei, nunca sei, por isso uso basicamente as mesmas roupas. Eu tenho uma variação das 8 peças de roupa mesmo, incluindo verão, inverno, outono, primavera, praia, biquíni, montanha, neve. E sabe, tira do varal, já coloca de novo, porque eu não tenho que pensar. Por exemplo, uma coisa que quem é putada fiel sabe, eu tenho uma sandalinha, que é tipo um chinelinho com uma sandalinha, que eu uso para tudo. Tudo, só não fui em casamentos ainda com essa sandalinha, porque não tive oportunidade, mas pretendo. Eu tomei uma atitude com relação a essa sandália. Fui no shopping, achei uma promoção dela e comprei Transpice. Tava R$ 39,90, falei, gente, já sei que é bom, entendeu? Agora tem uma branca, uma marrom e uma douradinha. Porque eu não tenho que pensar muito, já sei que combina, entendeu? É difícil eu ficar pensando muito. Gente, e eu para fazer mala? Puta que me pariu. Eu vou colocando coisas assim, como é que eu vou precisar? Vou colocando, colocando tipos de roupa, tipos de ocasião. Levo biquíni, a pessoa fala, Bruna, estamos indo para a neve. Eu falo, vai que faz um sol. Não quero ser aquela pessoa que, hum, não pensei nisso, não quero pensar em tudo. Então vou levando cor, levando cor, levando cor, levando cor, levando cor, levando a mão gigantesca. Ai, não é fácil. Eu no Netflix, você fica, tã, 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 o que eu vou assistir? O que eu vou assistir? É muita opção. O que eu faço? Assisto tudo. Porque eu não tenho que decidir, eu vou assistir. Quando eu vejo, é 3 da tarde do dia seguinte, eu tô lá ainda. Quando eu tava na escola, por exemplo, era muita matéria que eu tinha que estudar. O que eu fazia? Não estudava nada. Porque daí era muita coisa pra eu decidir, não sabia por qual começar. Ia dormir, quando eu via, eu já vou na prova, não sabia nada. É difícil pra ver, é muito difícil. São coisas, são decisões, o tempo inteiro. Toma o banho, não toma agora, deixa pra amanhã. E é difícil o seu horário pra banho, sabe por quê? Você sabe que você falhou na hora do banho, quando você sai do chuveiro com vontade de cagar. Você errou, você tomou uma péssima decisão. O que o certo é cagar depois do banho. Sabe quando você tá tirando o condicionador do cabelo, e daí cai um fiozinho do cabelo, meio meio da sua bunda, e depois você fica pensando em tirar, e só mulheres sabem. É muito difícil, entendeu? São coisas inconvenientes. Eu fico desesperada, sabe? Alguém me ajuda. Eu não sei o que eu quero, mas às vezes eu sei o que eu não quero. Digamos, você vai pedir uma pizza, aí você fala, Bruna, o que você quer? Eu falo, não sei, decide. Aí você fala, então eu pedi quatro queijos. Eu falo, hum, não, quatro queijos eu não queria. Pede, pede outro. Mas o que você quer então? Se não quer quatro queijos, quer o quê? Sei, escolhe outra. Sabe, quatro queijos não. Aí é essa hora que a pessoa tem vontade de realmente dar um tiro em mim, mas não é por mal. É que às vezes eu sei o que eu não quero. Só não sei o que eu quero, entendeu? Não! Mas existe uma tática pra tomar decisões. Por exemplo, roupa, como é que eu escolho? Eu escolho pelo mais barato. Então roupa é mais barato, viagem é mais barato, chinelo é mais barato, loco é mais barato, perfume é mais barato, vitorugo era mais barato que tinha. Vai escolhendo pelo mais barato. Comida, mais rápido. Eu gosto de pedir manhã rápido, porque eu tô sempre com fome. É muito complicado. Por exemplo, quando eu tava solteira, eu ficava... Meu Deus do céu, é muita coisa. O que que eu falo? Então eu não tava solteira, eu tava indecisa. Sabe, tava ali beijando, lô, 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 até aqui, encontrei Vitoruquinho. São pequenas decisões do dia a dia que não são fáceis. Agora, algumas coisas foram criadas pra ajudar o indeciso. Imagina que, de repente, muito tempo atrás, uma pessoa tava lá e me disse, você vai comprar essa saia? Você vai comprar esse char. Aí você chegou a costurar e falou, ô caralho, vou te costurar um short e saia, filha da puta. Veste essa merda. Entendeu? Aí indecisa sai como? Felizinha. Ou o outro fala, não sei se eu quero essa calça ou esse saco de pão. Se eu preciso essa calça ou esse saco de pão. Vou te costurar uma calça, Saruel, filha da puta. Tu para com essa merda. Tem pessoas que ajudam o indeciso, mas tem pessoas que fodem o indeciso. Por exemplo, tinha um programa, quando eu era criança, na Globo, chamado Você Decide. Se você acha que uma puladinha de cerca não tem nada demais, ligue para 08... Ô, programinha filha da puta. O que eles faziam? Tinha uma história, aí eles te mostravam até, sei lá, 80% da história, aí parava. Aí entrava o apresentador. É, pois é, agora. Ligue para 0800 999... Se você quer que fulana tenha o filho e case com a Dilson. Não ligue 0800... Se você quer que fulana tenha o filho, porém, fuja e vá para o circo. Aí você tinha que ligar e decidir. Eu pensava, cadê o roteirista, filho da puta, que não escolheu o final da história? O que eu tenho que escolher? Entendeu? Eu não conseguia decidir nem o nome das minhas coisas. Gente, eu demorei para fazer esse canal, porque eu não conseguia ter o nome. Aí, depois de 3 anos, juro, 3 anos escolhendo o nome do meu solo de stand-up, que cheguei no nome desbocada, e aí você, bom, já escolhi o nome aqui para o solo, vou aproveitar essa ideia e jogar no canal. Ai, que alívio, foi muito bom. Existe uma coisa que me preocupa muito, que é quando eu engravidar, porque eu não sei se eu estou preparada. Sabe, imagina as pessoas falando assim, Ai, Bruna, e aí? Você prefere menina ou menino? Eu tenho que preferir? Eu tenho que fazer essa escolha? Eu tenho que responder isso? Eu não prefiro nada. Tá? Essa criança que desceu, eu não tenho nada com isso. Pelo amor de Deus, me faz perguntas difíceis. Por favor. Sabe? Outra coisa que me deixa maluca, o nome desse meu filho, da minha filha, o que eu vou fazer com essa criança? Tenho medo da criança ter 5 anos, já está correndo por aí, ranhenta, e eu ainda estou chamando ele de Oh, filho da puta, vem aqui que a mãe vai limpar esse nariz. Apesar que se for menina, já coloco desbocada logo, que já decidi, entendeu? É uma má coisa que aproveito. Agora, por favor, se você convive com um indeciso, hum, hum, não seja essa pessoa aqui. A gente vai lá, demora séculos, toma uma decisão, a pessoa chega e fala Será? Nossa, que vontade de matar você. Se eu não mato você, porque eu não sei se eu mato com um tiro ou com uma faca, senão eu já tinha te matado. Porque é difícil, gente, tomar essa decisão pra alguém vir e duvidar, e daí quando você fala Será? Meu Deus do céu. Acaba tudo que eu tinha pensado, tudo que eu tinha reformulado na minha cabeça. Será que será um bom nome pra uma criança, né? Coloca o nome dos meus filhos de Será. Será? Vai ser bom, porque eu não tenho que ficar decidindo. Será é um nome que vai, né? Será? Ai, gente, falando em Será, Qual será o vídeo da próxima semana? Você decide! Na próxima quinta-feira, ligue pra gente, porque aqui, o final, como sempre, você decide. Brincadeira, imagina, jamais pediria pra vocês decidirem isso pra mim. Mas se quiser deixar uma ideia, mas assim, sem compromisso, porque é difícil, a hora de eu decidir, às vezes eu penso que eu tinha que ter alguém pra decidir coisas por mim, mas eu não consigo decidir quem é essa pessoa que deveria decidir coisas por mim, e assim a vida vai indo. Ai, eu tenho que desespero. Bom, gente, esse foi o vídeo dessa semana, eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês deem joinha, não fiquem no Será, apenas dê like, filha da puta, se inscreva nesse canal, um beijo grande, até semana que vem. E deixa a ideia aqui, né, no comentário, rapidinho, a ideia, a ideia, pra semana que vem, a ideia, obrigada, beijo. e aí,